Oi gente, muito boa tarde. Estamos chegando com os donos da bola véspera de decisão pela Copa do Brasil. Claro, vamos falar muito sobre as polêmicas envolvendo o Grêmio, o técnico Renato, Diego Tardelli, mas a gente começa o nosso giro pelo Internacional, que recebe o Palmeiras amanhã no Estádio Beira-Rio. E falou em Beira-Rio, falou em Força Colorada. É com essa força que o time quer reverter a situação contra o Verdão. Os destaques chegam com o Matheus Dávila. Fala Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nesta quarta-feira tem jogo importante, Copa do Brasil, e o Internacional tem a sua arma para superar o Palmeiras. Aposta no Estádio Beira-Rio, onde os números são favoráveis. Vamos falar sobre isso e a preparação colorada para o grande jogo deste meio de semana. Está combinado, Cris? Está convidado, Matheus. Daqui a pouco a gente fala mais de Inter, porque agora vamos falar de Grêmio. E eu vou acionar lá na nossa central, na nossa redação. Olha quem está ali, Gabriel Correia. Oi, Gabi. E aí vamos falar de Grêmio, hein? Porque tem essa polêmica toda envolvendo o Diego Tardelli, mas o Tricolor não pode perder o foco que amanhã é o jogo da vida. Ah, é verdade, Cris. Boa tarde para você, todo mundo aí do Donos da Bola. E para isso tem Everton na delegação, vai para campo para este duelo, será titular. A gente vai falar também sobre o PP. Ele que com dois gols contra o Vasco da Gama, ele começa a ganhar a atenção e os olhos de Renato. Por que não, ganhando uma chance aí no jogo contra o Bahia, Cris? Está certo, não sai daí, tá? Está bom, pode deixar. Não vai embora que a gente vai conversar muito ainda hoje com o Gabriel Correia, que está na nossa redação. E nós vamos continuar nesse assunto, mas ouvindo a opinião do povo, é do povo nas ruas. Quem está no Centro Histórico de Porto Alegre, o repórter Marcelo Salsano, foi para o meio da galera saber a opinião de todo mundo a respeito dessa polêmica envolvendo o Diego Tardelli. Oi, Salsano! Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sabe como é que é, né? Véspera de grandes jogos da Copa do Brasil, quartas de final, jogos de volta, Inter e Palmeiras, Bahia e Grêmio em Salvador. E o Donos da Bola está aqui no Centro de Porto Alegre para ouvir a opinião de colorados e gremistas sobre estes grandes duelos desta quarta-feira, Cris. Tá certo, já já a gente volta lá para o Centro com o Salsano, porque agora chegou a hora da pergunta do Paulinho, e Paulo Pires está no nosso controle, sempre com uma charada, com pega-ratão hoje ou não, Paulinho? Não, até que não, tudo bem, Cris, beijo para você, abraço pessoal aí. Uma pergunta mais ou menos, assim, fácil, difícil, relacionada à Internacional e Palmeiras, que jogam amanhã, nove e meia da noite, no estádio Iberaril. Já vou chamar a galera, quero a participação da galera, 992-24-1220, 992-24-1220. E a pergunta do Paulinho hoje é a seguinte, vamos lá então, está na tela. Qual destes goleiros, atenção, tem quatro goleiros aqui, qual destes goleiros jogou no Inter e também no Palmeiras? Por ordem alfabética. Opção A, Fernandes, Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, Paraguaio Fernandes. Letra B, Gilmar Rinaldi, letra C, Renan, ou a letra D, Tafarel. E aí, pessoal, 992-24-1220, 992-24-1220, quero a sua participação, vamos bombar esse zap zap da bandeirante aqui do Donos da Bola. E aí, quem foi? Quem jogou no Inter e no Palmeiras? Fernandes, Gilmar Rinaldi, Renan ou Tafarel? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta, Cris. Tá certo, enquanto isso, você manda, né? Manda lá a sua resposta para o nosso WhatsApp e além da resposta da pergunta do Paulinho, você pode mandar a sua opinião sobre vários assuntos. É, lá para o nosso WhatsApp, entre na nossa resenha, coloque a sua carinha no vídeo aqui nos Donos da Bola, 51-992-24-1220. E tem também a nossa enquete lá no Twitter, você já segue a nossa arroba? Arroba Donos da Bola RS. E qual será a enquete de hoje? Ó, já está na tela aí para você, hein? Qual dupla pode ser a mais decisiva nos jogos de amanhã? Será que vai ser a dupla PP e Everton no jogo entre Bahia e Grêmio? Ou a dupla da Alessandro Guerreiro para o duelo colorado diante do Palmeiras, hein? Qual dupla será mais decisiva nos jogos de amanhã? Os jogos de volta da Copa do Brasil, da semifinal que vai decidir dois finalistas. E o Inter, hein? O Inter, falando em Copa do Brasil, o Inter tem um aproveitamento fantástico quando se trata de jogar no Estádio Beira Rio. Amanhã, pela Copa do Brasil, é com essa expectativa, e a expectativa ainda de mais 40 mil colorados, que o time de Odair Helman quer reverter a situação contra o Palmeiras e passar para as semifinais. Talvez nunca em 2019 o time precisou tanto do seu estádio. A força da torcida colorada será testada no Beira Rio nesta quarta-feira contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Confirmar o retrospecto da temporada é uma das necessidades para garantir a classificação. A derrota por 1 a 0 no primeiro jogo entre as equipes na semana passada obriga o Inter a vencer por dois gols de diferença para seguir vivo na Copa do Brasil. Só que na temporada de 2019, os números são favoráveis. Foram 17 jogos na Casa Colorada, com 13 vitórias. Dessas, nove foram por placares que manterão o Inter na briga pelo título da competição. O aproveitamento de 80% em casa no ano só aumentam as esperanças dos torcedores gaúchos. O problema é que o Palmeiras também tem marcas importantes e que dão confiança. Os paulistas não perdem um jogo por dois gols de diferença desde outubro de 2018, quando foram derrotados pelo Boca Juniors na Libertadores da América. A gente sabe da qualidade do Palmeiras, já nos enfrentamos também. É uma grande equipe, mas a gente também tem uma grande equipe, então acho que não tem favorito. E a gente tem que ir para buscar a vitória. O Daíro fechou os portões da atividade de segunda-feira. Da Alessandro, deve ser uma das novidades no time. Patrick é outro que tende a aparecer na escalação, na vaga de Nonato, que vai para o banco de reservas. Mudanças para darem mais experiência na busca pelo resultado. Vai ser fácil? Vai ser um jogo fácil? Não vai. Mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa. Até o último segundo, nós vamos buscar essa classificação para dar para o nosso torcedor. E o Grêmio está na Bahia para a decisão de amanhã à noite. É vencer ou vencer. E para isso, o calor humano em Salvador está ajudando, viu? Se liga na receptividade da Grêmio Estada em Salvador, o Everton que o diga, hein? Não faltou calor no primeiro contato do Grêmio com seu torcedor lá na Bahia. Uma afinidade que vai ser importante, já que o time de Renato Portaluppi não pode vacinar. Já foram 90 minutos, agora sabemos que tem mais 90. E como você falou, não tem vantagem, não tem gol fora. Então, a equipe que vencer vai sair classificada. E a gente está bem treinado, está bem focado. Vamos fazer os últimos ajustes amanhã para, se Deus quiser, a gente sair daquela classificada. No jogo de ida, houve problemas, houve paz. O empate por 1 a 1 não foi nada bom na visão do torcedor. E nem dos jogadores, verdade seja dita. A gente tem que matar o jogo, né? A gente começou bem contra o Bayern, a gente fez o gol cedo. E acho que a gente teve chance de matar o jogo. E aquele gol no segundo tempo ali nos prejudicou. Já nossa equipe deu uma sentida. Mas é uma coisa que não pode acontecer nessa quarta-feira. E tem ainda o fator gramado, né? Na Arena Gremista, você sabe, a coisa não anda boa, não. Mas em Salvador, olha o que rolou no último sábado na Arena Fonte Nova. Palco do jogo de amanhã. Show de Sandy Júnior. Problemas à vista, será? A gente vê isso lá momentos antes do jogo e sempre alguém passa pra gente, né? Tipo amanhã, alguém já dá uma olhada lá. Mas isso aí não vai ser nada pra gente. Dependendo do gramado, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Se ele for bom, se ele for ruim. E se ele for bom, ruim, é pros dois lados. Bom ou ruim? Certo mesmo é que agora, quem vencer se classifica. Tá tudo igual. E o Grêmio tem de achar um diferencial pra obter a vaga na SEMI. Quem se habilita a ser esse diferencial, hein? Agora a gente volta a falar de Inter. Gabriel, falei que eu ia te chamar rapidinho, viu? Ô Gabi, tem zagueiro importante renovando o contrato no estado de Beira-Rio, é? Tem, tem sim. O parceiro de Victor Cuesta. Rodrigo Moledo está renovando seu contrato com o Internacional. Vamos acompanhar a matéria, Cris. Um dos pilares da defesa colorada decidiu permanecer por mais tempo no clube. O zagueiro Rodrigo Moledo renovou seu contrato com o Inter por mais três anos. Primeiramente, eu queria agradecer a diretoria, a todos do Inter, né? Dizer que estou muito feliz, que aqui eu estou em casa. Sondagem sempre tem, acho que pra todos os jogadores. Mas primeiramente, acho que todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Inter. E o Inter por mim também. Então agora, essa aprovação de contrato e seguir agora o meu caminho aqui, que eu sou muito feliz. Em sua segunda passagem pelo clube, Moledo formou ao lado de Victor Cuesta a terceira defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro 2018. E ainda ajudou com os seus gols lá no ataque. Em 2019, são três gols marcados em 22 jogos. A equipe que não sofreu nenhum gol em nove destas partidas no ano. A renovação é com pensamento a longo prazo. Mas nada de falar sobre a aposentadoria. Eu não penso nisso, acho que eu treino bastante, me preparo bem pra estar sempre em condição e pra poder ajudar o Inter em campo. Então, por enquanto, eu não penso nisso. Na busca por títulos, o Inter renova com um dos seus pilares na defesa. Para seguir brigando lá em cima por todas as competições que disputa. Vamos ao vivo ao centro de Porto Alegre. Olha lá, Marcelo Salzano já está com torcedores. Tem um torcedor gremista. Essa outra dupla aí é gremista colorada, Salzano. O que o pessoal tá achando por aí, hein? São dois colorados, viu, Cris? Amanhã tem esse jogo decisivo contra o Palmeiras. Partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E a gente vai saber aí como é que tá essa expectativa dos colorados, primeiramente, pro jogo de amanhã. Teu nome, amigo? É Jorge Luiz. Jorge Luiz. E aí, o Inter passa pelo Palmeiras? Olha, vai ser uma partida bastante complicada pro Internacional. Mas eu acredito que, com bastante força e empenho da torcida junto aos atletas, ao time, nós vamos empurrar e vamos chegar à vitória. Porque lá, 1x0, a derrota de 1x0 lá frente ao Palmeiras, pra nós, com os reserva, metade, foi praticamente uma vitória. Então, eu espero que amanhã à noite, contra o Palmeiras, a torcida empurra o time e nós consigamos uma vitória. Quem é que vai ser o cara do Inter no jogo de amanhã? O cara do Inter vai ser o nosso zagueiro, o Cuesta, o Victor Cuesta. É o cara. Pra mim, é o melhor atleta do Internacional. E quem é essa criança bacana aí? Esse é o meu neto, Colorado também. Já foi no Beira Rio também. E como é que é ganhar a paixão do teu avô aí, parceiro? Ah, é bom. É bom mesmo. Eu gosto. Quando a gente sai junto, a gente vai passear pra um centro, faz alguma coisa junto também. Eu gosto. É bem legal. Qual é o teu nome? Frederico. Grande. Esses os colorados, né? Agora os gremistas. Teu nome? É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. E o Grêmio amanhã passa pelo Bahia? Cara, o Grêmio tem, como o nosso amigo falou ali, também tem bastante chance, né? Foi um jogo aqui na Arena. O time não jogou tão bem como a gente tá acostumado a ver e jogar, né? Mas se o time tiver vontade, amanhã com certeza sai de lá classificado. E essa questão tardélia aí, toda essa polêmica envolvendo esse atacante do Grêmio, ele tá realmente perdendo espaço nesse time? Cara, ele é uma contratação cara, né? O pessoal todo sabe. E teve aquele zum, zum, zum de que ele estaria no último jogo agora em Santa Catarina, mas não tava. Tava na Arena lá e tal. Eu espero que ele resolva logo, né? Porque ele tem que resolver e que também resolva jogar futebol, né? E que se ele tiver realmente lesionado, que se recupere logo e que possa participar dos jogos e fazer o que ele sabe fazer melhor, né? Que todo mundo sabe o que é fazer gol, né? Pois é. E sobre isso, essa questão, Diego Tardelli, será que ele tá realmente perdendo espaço nesse time do Grêmio? E perdendo espaço justamente para o PP? Você confere agora na matéria de Gabriel Corrêa. A preparação para enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil envolve algumas especulações e deixa dúvidas no ar para a torcida gremista. Depois dos últimos dois jogos, Renato já sabe qual ataque colocará em campo? Algum jogador irá sair antes do duelo? Para enfrentar o Bahia na Copa do Brasil, o Grêmio deixa algumas dúvidas no ar. Everton está com a delegação, mas uma proposta do Arsenal segue na mesa do jogador e também do Grêmio. Já Diego Tardelli, que ficou de fora das últimas duas partidas, pode ter seu ultimato agora contra a equipe do técnico Roger Machado. O problema é que PP teve boa atuação contra o Vasco e pode deixar Tardelli no banco de reservas. A proposta dos ingleses é de 45 milhões de euros para Everton. O Grêmio ainda tenta que esse valor seja apenas pelo 50% que tem direito. No ataque, depois de dois gols marcados contra o Vasco da Gama, PP prefere mudar o foco se será ou não o titular para o confronto. Mas reitera que está pronto para qualquer chamado. Sobre quarta-feira, eu estou à disposição do Renato. Se ele precisar contar comigo, pode saber que eu vou dar meu máximo para poder ajudar o time a sair com a classificação. O jogador, inclusive, já surge como substituto de Everton, caso o camisa 11 deixe o clube. E ele sabe do peso desta responsabilidade. Para mim, acho que é tranquilo ser comparado a ser o substituto do Everton. É uma coisa muito boa para mim, pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é. E hoje, ouvir que eu sou o substituto dele é algo que me deixa bastante feliz e motivado para trabalhar cada vez mais. E se eu tiver oportunidade, pode saber que eu vou dar o meu melhor para poder dar conta do recado. Por fim, depois da polêmica de Diego Tardelli, o jogador recebeu um ultimato. O técnico Renato Portaluppi, também no presidente Romildo Bolzan Júnior. Algo que não tem atingido o vestiário gremista. Acho que isso aí não tem influência nenhuma dentro do vestiário, né? A gente está sempre se ajudando, se conversando. Acho que isso é o que muita gente espalha por aí. Mas aqui dentro a gente está sempre brincando, se descontraindo. E o Diego Tardelli é um cara que sempre tem nos ajudado bastante nos treinos, nos jogos. Tenho certeza que vai nos jogos e vai nos ajudar cada vez mais. Entre tantas dúvidas e certezas no ataque, o tricolor chega em Salvador para buscar a classificação e a calmaria depois de um período de turbulência. A gente já já fala mais da dupla Grenal aqui nos Donos da Bola, porque agora eu tenho um recado da TIM. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top, porque vem com a primeira semana de oferta grátis. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto, já sai aproveitando os benefícios por duas semanas. Isso mesmo, ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$ 10 por semana. Então, tá esperando o quê? Vá a um ponto de venda TIM, compre seu chip TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem para TIM. TIM, a evolução não para. E olhem só quem já está aqui no nosso gramado. Vai lá, Esdras. O cara que faz embaixadinha com limão e ganhou a promoção do cachecol do Renan. Dá um beijo aqui em mim. Tudo bem, Esdras? De onde é que tu teve ideia, Esdras, de fazer embaixadinha com um limão? E detalhe, eu falei que era bergamota, tá aqui para mim. Eu falei que era bergamota, que parecia, né? Uma bergamota no vídeo, mas não é bergamota não, é limão. E perfumado esse limão, hein? É do quintal de casa? Sim, sim. É que tem uma árvore lá perto de casa, daí... Do lado de casa, na verdade, daí eu pensei, Bah, não estou com a bola agora, eu usei a criatividade, né? Isso aí, ó. E já tinha feito embaixadinha com limão antes? Bah, não, foi a primeira vez. Teve um treino antes, né? Está aí o vídeo do Esdras, ó, que mandou para a gente, na promoção que ia apresentar um dos nossos telespectadores com o cachecol do Grêmio. Esdras, gremista... Sim, sim, gremista aqui, ó. Fanático, então aqui, eu vou te dar um presente. Cadê? Está aqui o teu presente, ó. O teu presente para tu torcer para o Grêmio. Quentinho, cara, olha só o cachecol. Tu imaginou que ele ia ser teu? Ah. Olha, vou vestir, vou vestir no... Olha aí, ó. E agora sim. Bonitasse, hein, Esdras? Prontinho. Tá, então, para comemorar que tu está com... Cadê? Cadê o... Tá aí o Limão. E que recado tu mandou para o Renato? Ah, eu falei para ele que era para ele não vender o Everton, que era para segurar o Everton, e que eu tinha falado mais alguma coisa agora, que era para treinar mais pênaltis. Tá, e qual o placar do jogo de amanhã? Vai ser 2x0, 2x0. 2x0 para o Grêmio? 2x0. Então tá, então com o cachecol agora... Uma baixadinha, vai lá, vai lá, Esdras. O Esdras e o Spindle, ou pode fazer com a bola também, se sente melhor com a bola? Então vai. O Esdras e Spindle, de Novo Hamburgo, que participou da nossa promoção, ganhou o cachecol aí, ó. O cachecol do Grêmio vai torcer crentinho para o Tricolor amanhã contra o Bahia. Vamos voltar lá na nossa redação. Gabriel, tu consegue fazer embaixadinha com o Limão, rapaz? É claro que não. Nem com a bola, hein? Nem com a bola, Gabi. Com a bola já sofri bastante, viu? Mas o negócio é o seguinte, Cris, tem uma informação importante. O jogo de sábado contra o Vasco da Gama para o Grêmio segue rendendo lá no Rio, viu? Porque o Clube da Cruz de Malta, ele quer anular a partida. E aí eu explico os motivos, Cris. O segundo gol, que seria o segundo gol do Vasco da Gama, do Iago Pikachu, logo com 20 segundos de jogo, foi anulado com a utilização do árbitro de vídeo. Segundo diretores e advogados do Vasco da Gama, houve uso indevido do VAR. E por isso, agora, eles vão mandar um ofício ao STJD pedindo a anulação dessa partida. Uma história que, pelo jeito, vai durar mais alguns dias. A gente lembra de Palmeiras e Botafogo, que teve um asterisco no resultado por algumas semanas. Pode ser que a gente vá ver isso no caso entre Grêmio e Vasco, no jogo que o Tricolor venceu por 2 a 1. E, ô Gabriel, mais um zagueiro Tricolor vai colocar os pés na calçada da fama gremista, é isso? Exatamente. Já passou agora no Conselho Deliberativo do Grêmio, Pedro Jeromel. O jogador vai botar os seus pés na calçada da fama. Ele que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, bicampeão gaúcho, campeão da Recopa. Acho que nada mais justo do que essa homenagem ao Pedro Jeromel, que agora vai fazer parte da calçada da fama gremista. Merecidamente. E você já respondeu a pergunta do Paulinho? Ainda não? Responde lá, daqui a pouco a gente confere a resposta aqui no programa. Você pode ir no nosso WhatsApp, 51992241220 e responder qual goleiro jogou no Inter e também no Palmeiras. Alternativa A, Fernandes? Alternativa B, Gilmar? Alternativa C, Renan? Ou alternativa D, Tafarel? Participe com a gente, viu? Ô, Gabriel, tá aí ainda? Ou já foi embora? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá? Tu não vai embora? Não, me deixe só. Não, 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 não te deixo, não te deixo. Tem um jogo de futsal que entrou pra história ontem. Eu quero que tu conte essa história pra gente. Tá lindo demais isso, hein? Ah, é verdade. A gente já vai começar vendo os lances porque no futsal aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente pôde ver num jogo masculino, um jogo masculino, Cris, a primeira mulher, né? A primeira garota a fazer um gol no Sub-11, lá em Carazinho, no ginásio da Fundescar, em Carazinho, pela terceira rodada da Liga Gaúcha de Futsal Sub-11. Ela entrou pra história porque, aí você tá vendo o lance, um gol lá, eu não consigo nem fazer embaixadinha, Cris, que é esquiçá fazer um gol de falta desse, que a gente pôde ver, mas é o primeiro gol de uma menina fazendo aí no futebol, no Futsal Sub-11, lá em Carazinho. Olha, Cris, eu acho que pra mim já não dá nem embaixadinha, imagina fazer um gol desse, viu? Girl power, Gabriel. É, imagina ela jogando no meio dos meninos, foi lá e fez esse golaço. Golaço, golaço. Falando em golaço, teve um também ontem, no encerramento da décima rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno Maraca, né? Vocês querem só me derrubar, né? Embaixadinha, gol de falta, lá no Maracanã, Fluminense e Ceará terminaram empatados em 1 a 1, Fluminense saiu na frente, gol marcado pelo Pedro, mas você já está vendo o golaço de bicicleta ali, o gol do Pedro, e depois o golaço de bicicleta do Ceará. Ah, Cris, eu não consigo fazer o gol de falta, eu não vou conseguir fazer um gol de bicicleta desse, terminou empatado em 1 a 1 o jogo pela décima rodada, fechando a décima rodada do Brasileirão. Gabi, mas a tua participação no futebol é fazendo matérias lindas e apresentando coisas boas pra gente. E depois desse jogo, vamos conferir como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tá aí na tela pra você, Palmeiras, né? Lá na frente. Líder, segundo, Santos, terceiro, Flamengo, quarto lugar, o Atlético Mineiro, o Inter é quinto, o Grêmio é décimo, com 14 pontos e na zona de rebaixamento, Cruzeiro, Chape, CSA e Havaí. E tem reforço no Palmeiras? É, Ramírez foi apresentado no Verdão. Finalmente, Ramírez apresentado pelo Palmeiras. Tudo certo, hein? Tudo quase certo, diretor. Faltam 5% ainda, não é, Ramírez? Hoje eu já posso dizer que eu tô bem, vamos dizer, 95% da minha melhor parte física. Ramírez chegou ao Palmeiras há pouco mais de um mês, mas ainda busca recondicionamento físico para trabalhar junto com o grupo e estrear pelo Verdão sob o comando de Luiz Felipe Scolari e retomar aquela parceria da Copa de 2014, quando foi convocado pelo treinador. Eu acabei até que tomando a decisão também de vir para o Palmeiras, até muito pelo Filipão, eu tive algumas conversas com ele e ele me passou muita tranquilidade a respeito do clube, de tudo aqui dentro. E depois da apresentação, Ramírez até apareceu em campo junto com os demais jogadores no aquecimento, mas a ansiedade mesmo é pela estreia do atleta. Eu tô com muita vontade, tô ansioso demais pra estrear e é isso, treinando o máximo aí. E mesmo recém-chegado e ainda sem data de estreia, Ramírez se sente em casa e já até passou no trote feito pelos companheiros. No primeiro dia já rolou a brincadeira e já falaram que eu teria que cantar e eu já imaginei que seria mais ou menos desse tipo aí. Paulo Vires, responda para nós. Qual foi o goleiro colorado que também jogou no Palmeiras? Já vou responder rapidinho, um abraço aqui para o Marcel, para o Denis, para a Isa, para o Paulo Santos que responderam. Benítez, só que o Benítez não tá na relação, Benítez também jogou no Inter e no Palmeiras. A pergunta, qual destes goleiros aqui relacionados jogou nos dois clubes? Então, opção A, Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, goleiro paraguaio. Entre os acertadores foram 18 no total, entre eles, Sandro Leman de Bagé, o Fabiano de São Borja, o Alexandro de Pinheiro Machado, o Ari de Nomitoque, Delmar de Osório, o Jean de Itaquara, Dinei de Vila Flores e o Claudinho de Jaguarão. Vou encerrar o programa de hoje aqui, a minha participação no programa de hoje, Cris, com uma frase enviada aqui pelo Carlos Machado. Ele diz o seguinte, Cris Bart, dois pontos, a Renata fã dos Pampas. Mas é que isso é que é um problema, a Renata fã também é dos Pampas. Olá, boa tarde. Tudo bem, Cris? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu prefiro a Cris Bart. Ah, tá bom. É, porque é só meu amigo. Olha só, daqui a pouco tem Alex Bagé, turma do Toque de Bola, aqui nos Donos da Bola. A gente tá indo e volta já já. É rapidinho, é, né? Nem dos outros, é vácuo de mult. Estamos de volta com os Donos da Bola na TV, Toque de Bola na Band, na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo bem de novo? Tudo bem, eu tô sempre bem. Segue tudo bem? Eu tô sempre bem. Segue tudo bem contigo? Tudo bem. Agora tá tudo bem também com o Paulete. Por quê? Estamos em casa, né, Paulete? Moledão renovou até 2022. Olha, é uma atitude corretíssima do Internacional. Não tem zagueiro. O Bagé não é muito fã dele, como eu sou, pelo desempenho. Mas o que eu me refiro, assim, da correção do Internacional, é porque não tem zagueiro à disposição jogando bola como o Moledo. Eu acho ele um tremendo zagueiro. Eu acho que o Internacional fez muito bem. E que fique aí, continue desempenhando como ele tá, que nós estamos muito bem servidos. Mas eu, por exemplo, eu não sou fã realmente do estilo do Moledo, mas ele vem fazendo as últimas duas temporadas muito boas. Mas eu faço um cálculo sempre, Cris, que fica bem fácil de entender a dificuldade de conseguir um jogador no mesmo patamar dele. Quanto custaria para o Internacional buscar no mercado um zagueiro que chegue e vire um titular com a tranquilidade que ele virou? Na minha opinião, esse é o cálculo. É a mesma coisa quando ofereceram pelo Kahneman 4 ou 5 milhões e o presidente Romildo disse assim, não, mas por isso a gente não vende. Aí o torcedor, não, mas tem que vender. Não. Quanto é que custa para trazer um zagueiro que consiga entregar dentro de campo o que eles entregam? Eu acho que esse é o cálculo. Hoje o Grêmio repôs. Hoje se vier uma proposta de 6, 7 milhões de euros pelo Kahneman, ele vai. Por quê? O David Braz? Não, não, mas são de outra turma. Não, 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 mas são de outra turma. Que isso, pô. São de outra turma. O Kahneman, sabe quantos zagueiros o Grêmio contratou? Eu não estou dizendo que joga igual. Desde que saiu. Começou. Mas o pensamento do Pauletti, imagino eu, seja porque naquela época não tinha uma reposição à altura. Hoje tu teria uma reposição próxima. Não está dizendo que é igual. Reposição. Estou te ajudando, não que tu mereça. Reposição à altura do Kahneman não tem. Ajuda aí. Não tem reposição à altura do Kahneman. Como que não, Rafa? Ele tem 1,85. Como? O Cuesta não resolveria o problema do Grêmio também? O Kahneman joga muito mais que o Cuesta. Muito mais? Muito mais. Não, joga mais. Muito mais não. Olha só. É só ir para a história. O Grêmio teve Deleon. Ah, lá vem ele com a aula de história. O Grêmio teve Adilson. Adilson Batista. Adilson Batista. O Deleon foi um cracasso. O Adilson não foi um cracasso. Mas foi um grande zagueiro. O Deleon foi. Foi um grande zagueiro. O Adilson fez parte de um time que ganhou um título importante. E depois disso, qual foi o grande zagueiro que o Grêmio teve? O Tieta. Não, Tieta é antes. O Grêmio teve Deleon, pelo lado esquerdo. Adilson e depois o Grêmio teve Walter Kahneman. Ah, não. Walter Kahneman. Pelo lado direito. O Mauro Galvão não entra aí. E tem o Mauro Galvão. Mauro Galvão. Boa lembrança. Boa lembrança. Mauro Galvão. Foi boa lembrança do Serginho. Foi banco do Adilson, mas era bom usar ele. Mas também jogou como titular lá na decisão na Copa do Brasil. Foi muito bem. Foi titular lá na decisão na Copa do Brasil. Foi muito bem. Mas foi muito bem. Só que Kahneman não se compra todo dia. O Grêmio, tu pega a lista. Mas é esse cálculo que eu estou fazendo que guardadas as devidas proporções vale para o Moledo. Se vendesse o Moledo agora ou perdesse ele para outro mercado, quanto que tu gasta para repor um cara que chega e vir titular? Não tem. Não contrata. Que é o que eu falo. Quando tu acerta a contratação, Pauletti, a vida está nos mostrando isso todos os dias. Quanto é que vocês acham que custou esse zagueiro paraguaio que joga no Palmeiras? O Gomes. O Gomes. Você sabe quanto ele custou? Ele veio mais barato. Não, ele veio da Itália. Ele deve ter custado muita grana. 5 milhões de euros. 16 milhões. De reais, 16, 20 milhões de reais. O Kahneman joga mais que ele? Não, eu até acho que é um bom zagueiro. Só que... É mais técnico, né? Eu quero dizer que tem reposição, César, por esse valor. 5 milhões de euros, o Grêmio não tem para pagar ninguém. Por 7 milhões de euros eu jogo o que vocês quiserem que o Grêmio vende o Kahneman. Não, por 7 sim. É que vocês não entenderam. A gente entrou num outro debate. A minha comparação é para valorizar a renovação do Moledo. Eu não entrei nessa de... Não, mas é isso que eu tinha falado aí nisso. É que o Moledo hoje, independentemente do valor, é complicado para se buscar um jogador que chegue e comece a jogar como ele... O custo do Moledo para o Internacional foi muito baixo. Quando tu vende um jogador, principalmente... Vamos pegar um, já que a gente está falando do Inter. O Inter acertou o Edenilson. Acertou ou não acertou? É um bom exemplo. O Edenilson. Para tu trazer um outro Edenilson, tu vai errar uns 40 nomes. Ou vai pagar um Arangues. Ou vai pagar o Arangues que custa 6 de ouro. O outro vai investir no Nonato, que já está aí. Não, mas o Nonato não vai para mim. Vai demorar uns aninhos para chegar. Pois é, mas... Mas é que essa tese de vocês aí, ela é meio... Nossa tese é a verdade, não é tese. Ela permite pouca margem de negociação. A nossa tese é a verdade. E aí, Boaz? Aí o quê? E aí, o que tu acha da resenha? Conversa para boi dormir. Nós temos que virar a página, vai, gente. Senão o César vai ficar aí com... Puxando a história do Museu do Mundo. Eu respeito o Antieta, mas se eu for contextualizar, o Oberdã teve um papel muito mais importante na história do Grêmio do que o Antieta. Drenou os gols de cabeça do escurinho. Do escurinho. Mas é que para o César vai contar, o grande jogador é o que levantou taça. E aí não vai se enquadrar, né? O próprio Antieta, né? Mas os dois, no caso do Oberdã e do Antieta, eles ganharam aquele campeonato de 77 que vale como mundial. O Cássia. Que vale como mundial. Quem jogou a final foi o Cássia, viu? Aquele jogo de 77, eu sei. E o Cássia era um David Braz. É, pode ser. Bom zagueiro. Pode ser. Bom zagueiro também. Essa de contratar, eu estou convencido. Eu estou convencido que essa de sair contratando... O Grêmio não tem 5 milhões de euros. Ah, deve ter, né? Vai vender por 45 milhões e tem dinheiro. Não, mas agora o Pauletti falou aqui no Gomes 5 milhões de euros? É. Aí tu dissesse aí que o Grêmio não tem para investir. O Grêmio não investiu até hoje em nenhum jogador por 5 milhões de euros. Mas é que tem duas coisas. Tem para investir. Só que investiria só no caso de uma saída do crema. É, mas trocaria dinheiro. É isso. Mas é bom que não invista mesmo, porque investiu muito mal esse ano. Mas jogou dinheiro fora. É que esse modelo de jogador que se contrata por 2 milhões, 2 milhões de euros... Olha, se botar na conta o que o Sérgio falou agora, só de dois jogadores, vamos botar dois, só dois. Tardelli e Marinho. Dá um bom dinheiro, que até agora não aconteceu. O André não entra. Um já saiu. O Tardelli... Piora. Piora. Se botar... Eu pensei nos que estavam vindo fora do Brasil. Pode ser. Pode botar na conta o André. O Tardelli. Eu só vou entrar na discussão do Tardelli. Amanhã. Quinta-feira. Com vocês. Eu só vou entrar. Quando? Quando você vai entrar? Aí eu vou te chamar de oportunista. Se ele fizer gol amanhã e tu... Não, não, não. Ali a Cris ali. Fala com a Cris ali. Não, a minha discussão eu não ia falar aqui. Pô, levei um susto. Achei que era uma caveira aí do meu lado. Eu só vou discutir a questão do Tardelli no Grêmio. Quando ele tiver o mesmo número de oportunidades que teve o Marinho e que teve o André. Aí eu discuto o Tardelli. Antes disso eu não vou discutir o Tardelli. Por quê? Porque é injusto isso. É injusto. A gente pegar o jogador que jogou poucos minutos aí, jogou numa posição... O Tardelli, qual posição ele jogou no Grêmio? Ele jogou cada dia ele entrou numa. Essa é a pergunta que eu fiz desde que ele veio. Qual é a posição do Tardelli que nenhum de vocês me respondeu? Pra mim ele só pode ser número 9. Esse negócio de jogar pelo lado... Não, mas aí que tá, Pauletti. Eu até concordo contigo. O que seria interessante... Primeiro ele ter uma posição. Eu discordo que ele seja 9. Aliás, nessas três que o Renato disse que ele joga, 9 pra mim seria a última. Porque nós vimos ele naquele time do Atlético e no São Paulo, São Caetano, jogando pelo lado direito. Mas ele disse que não se sente confortável jogar ali. Na China ele jogava como um falso 9. Ele não era o último homem. Ele jogava um pouquinho atrás do último homem. Então essa função de 9 seria, se eu fosse treinador, seria a última eu colocar ele. Mas eu concordo contigo que tem que definir. Mas sabe por que eu falo isso também? Porque no Grêmio hoje, no time do Grêmio, só tem esse lugar pra ele. Exato, concordo. Porque ele tem dois jogadores que jogam atrás do atacante, que é o Jean-Pierre hoje e o Luan, que são melhores que ele. Na minha opinião, claro. Pelos lados, tanto o Pepe quanto o Everton são bem melhores do que ele. Qualquer um pode ser que ele. Então eu vou por exclusão, só tem um lugar pra ele. Só tem uma camisa no varal. Só tem uma camisa. César, o Rogério de Bento Gonçalves. Oi Cris, diz pro César que tá faltando, já que ele tá falando em história, que o Inter teve o maior zagueiro de todos os tempos. Sabe quem? Figueiro. Figueiro. Gamarra. Gamarra. Que foi um cara que não ganhou nada também. Não ganhou nada. Essa realidade. Ganhou um gauchão, né? Ganhou um gauchão aqui de 97. Tira dele a qualidade. Então, mas ele não ganhou do Corinthians? Não, o Corinthians também. Não, o Corinthians também é um brasileiro. Bito. Eu acho o Gamarra um dos maiores zagueiros da história do Rio Grande do Sul. Jogou muito. Jogava demais. Na seleção paraguaia do Carpejane. Mas o próprio... Aquela Copa do Mundo, passou uma Copa do Mundo sem fazer uma falta. O Internacional teve grandes zagueiros na história. A dupla Pinga e Aloysio. Aloysio foi vendido para o Barcelona na época. O Pinga não foi vendido para o futebol europeu porque teve a lesão no Grenal. Você pega... Nós estamos aqui o Mauro Galvão. O Mauro Galvão foi lançado no time do Inter com 16 anos pelo Cláudio Duarte. O lateral esquerdo. E já bombando. E outros tantos, né? O André Aloysio chegou a jogar como zagueiro também. Teve uma série. O Gamarra muito bem ligado. Na verdade, tanto o Grêmio como o Inter. Hoje o Moledo. Tanto o Grêmio como o Inter tem... Mas é, nas últimas duas temporadas... É que o Moledo, para mim, é o Paulão mais forte. O Claudião está de férias. O Claudiano lançou o Mauro Galvão e ao mesmo tempo pediu o Genal para o Inter. Sim. Lá em Curitiba. Tanto o Inter quanto o Grêmio. O César Cidade Dias, que é tão criterioso, uma vez contratou o... Se a gente for... Se a gente for... Se a gente for buscar na história, nós temos os excepcionais jogadores. Claro. É que eu acho... E dá para fazer uma seleção dos ruins também. É que, curiosamente, esse time... Um jogador que está no Inter até hoje, que é considerado um dos grandes jogadores da história do Inter, é o D'Alessandro. Por quê? Porque ele ganhou em 2010. Não é pelo que ele fez nos dois últimos anos. E que ele não era protagonista. Exatamente. E ele ganhou em 2010. Por que eu cito tanto os jogadores desse grupo do Grêmio? E aí a gente pode citar alguns que estão aí. Luan é entre eles. Porque esse time é vencedor. Esse time ganhou. Não tem conversa. Não tem em em em. Ou nana neném. Esse time foi campeão. É, Celso. Mas esse corte que tu faz aí, ele... E James e o Americano foram campeões. Mas não nos cabe isso. Nós não podemos recomentar esse resultado. Agora tu vai dizer que... Nós não estamos sendo de resultado. Tu vai dizer o seguinte, que o Cortes foi o melhor lateral que você jogou no Grêmio, porque ele foi campeão. Não. Não. Não, nós não vamos dizer... Nós temos que analisar o desempenho. Tu vai olhar. Tu vai olhar. E nem eu vou dizer que o Gamarra não foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Internacional, porque ele não ganhou nada. Nós acabamos de falar isso. Pois é. Só que a realidade do... A realidade do Moledo, do Cuesta, é que eles precisam... Por que que tu fala tanto do Gamarra hoje? Se a carreira do Gamarra tivesse acabado no Internacional, o que que tu estaria dizendo dele hoje? Que ele foi o melhor zagueiro que jogou no Internacional. Não. Tu nunca vai... Mas eu vou analisar o resultado. O Sérgio, pra juntar isso, o Sérgio colocou o que ele fez no Corinthians, o que ele fez na Copa do Mundo. Senão, tu não tem. Se tu tira do Tafarel a seleção brasileira, o Tafarel vira o quê? Um dos maiores ídolos do Inter. Não é. Não é. Não é. Quando a gente fez uma eleição aqui... Quando a gente fez uma eleição na Rádio Bandeirantes, Cris, o Tafarel não ganhou do Klemmer. Não, não falei não maior. O Tafarel não pode entrar no Nesse Vesteário. Não, mas não é. E nem do Manga ele vai ganhar. E nem do Manga ele ganhou. Não ganhou. Não ganha do Manga, não ganha do Benítez. É, do Benítez ele ganhou. Eu fico até pelo Pamp, por vocês, o Danilo Fernandes deve estar no nível do Tafarel, porque eles adoram o Sérgio, o Danilo Fernandes. Não, não. Não, é que é só que o maior goleiro da história do Inter foi o Manga. Claro. Eu não coloco... Pra mim, o Tafarel é o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Não, não. Pra mim, é. Mas é que essa parte do contexto é que às vezes quebra. Isso que está dizendo o Paulete e o Danilo Fernandes é que o Paulete é um torcedor do Colorado ingrato. Porque o Danilo Fernandes, em 2016, se dependesse dele, o Inter não tinha sequer sido rebaixado. O Inter chegou vivo na última rodada graças ao Danilo Fernandes. Ele te fez acreditar que no último jogo, lá no interior do Rio de Janeiro, em Mesquita, era possível ainda não cair. Olha, Bajé, eu tenho direito de resposta, né? Não, tu tem direito de fazer o que quiser, né? Não, nem tudo, né? Nem tudo. Eu acho que ele é um chama-gol e o Internacional... O Danilo Fernandes. Eu espero que o Internacional faça um bom negócio agora, no final do ano, despachando ele e deixando o Danilo entrar. Aquele Paulete ingrato. Bajé, vamos falar de Copa do Brasil? Vamos. E vamos começar falando da nossa enquete, o resultado da enquete que nós lançamos lá no nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, perguntando qual dupla será mais decisiva nos jogos de amanhã. Vamos ver os resultados? Tá aí, ó. PP e Everton, 54%. D'Alessandro e Guerreiro, 46%. Qual dupla pode ser mais decisiva nos jogos de amanhã? Vocês concordam com os internautas? É uma boa pergunta, mas a dupla do Grêmio ali deve se unir só no segundo tempo, né? Porque eu tivesse que apostar um café, eu aposto que o PP não comece o jogo. Tá, mas concorda? Mas pra segundo tempo, sim. Concorda com os internautas, não? Não, eu penso que a mais decisiva, até pela diferença de resultados, seja a da Alessandro e Guerreiro. Boas. Eu também, da Alessandro e Guerreiro. Paulete. Mesma coisa. Por causa do Palmeiras e do Bahia, a diferença é muito grande. César. Da mesma maneira que essa enquete Guerreiro Everton já aconteceu. Ele não pode só responder. Já aconteceu. Nós já discutimos isso aqui. Ah, tá criticando a produção, viu? Não, é que o Everton já, eu já disse pra vocês, vou repetir. O Everton é o melhor atacante hoje, talvez um dos grandes atacantes do mundo. Tá, mas qual é a resposta da enquete? Tu concorda? É sempre o Everton em relação a qualquer outro em matéria de decisão. Tu concorda com a audiência? Não, mas a nossa audiência... Inclusive até uma brincadeira que eu vou fazer aqui. O Twitter é esmagadoramente gremista, né? Porque não tem nenhuma audiência, nenhuma pesquisa dessas que a dupla do Inter ou alguém do Inter ganhou de alguém do Grêmio. Vocês já se deram conta disso? Não. Todas as pesquisas do Twitter... Mas é que a nossa resposta é muito mais simples. O bife do Inter é mais duro que o bife do Grêmio. Ah, é? Amanhã. Pelo adversário... Pelo adversário qualificado e principalmente pelo resultado. Concordo com o Tito. Porque se terminar o jogo empatado, o Grêmio ainda vai pra pênalti. Se terminar empatado em Porto Alegre aqui amanhã... Já era. O Palmeiras está na cena final. Por falar em bife, o bife de porco amanhã é costelinha, né? Pro Internacional, ela tem que ser muito bem assada, comer na boa... Vai depender do tempero. Existe uma estatística que favorece o Inter, que você tem que entender. O Cidade agora pegou o nosso... Ontem nós dissemos aqui que o Inter ia... Ele é assim, ó, Sérgio. Mas eu disse desde o início. Ele é assim. Eu sempre disse. Ah, então desde a semana passada... Sérgio, permita que ele acerte alguma. Perfeito. Pelo menos assim ele pode acertar alguma. Vou deixar ele terminar. O Inter tem uma estatística em casa que pra mim vai ser uma grande surpresa se o Inter não vencer o jogo. Te arrumar um trabalho no IBGE, já que tu gosta tanto de estatística. Porque quando ela te favorece, tu não... tu traz ela. Mas isso que tu tá colocando... Vamos mandar um beijo pra galera de Tramandaí, minha praia. Beijo, eu gosto muito de Tramandaí. Brigadinho aqui nos Donos da Bola. É no toque de bola. Eu também. Na divisa Tramandaí em B ali. Quando eu tava no mercado... Eu também, mas nunca te encontrei lá. Não, no mercado eu trabalhava no mercado mesmo. E aí, senhores? Tá, mas qual é um abraço? É só... Tu ia mandar um abraço? Mas a gente não pode mandar um abraço. Eu vou mandar pra Caxias do Sul, eu sou de Caxias, então. O André joga ou não joga, mãe? Não joga. Pra mim ele joga. Começa jogando. Joga, não joga. Joga PP e Edgar. Qual a escalação do Grêmio? Vamos lá. O Grêmio joga com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Cortez. Matheus Henrique, Maicon, Luan, GPR, PP e Everton. Se o Everton do Natural Men não for vendido até amanhã, é que eu acredito que não vai ser. Acredito que amanhã ele joga. Eu aposto que o André comece. Não, o André não joga. O André não joga. E se não jogar o Everton, estou te devendo já uma caixa, um pote desse de café. Eu aposto que joga. Eu até gosto dessa tua escalação. Se não jogar o Everton por essa questão da possibilidade de ser vendido, que eu acredito que ele vai jogar, porque ele está lá, joga esse rapaz aí que está com a máscara na Cris Bart, o Diego Tardel. Eu gosto desse estilo do César aí. Pra mim o Grêmio joga assim e mais do que isso. Tu acha que o Tardel joga em qual possibilidade, qual única possibilidade? Se por acaso o Tardel vai entrar no jogo. Não, mas o Tardel não começa. Se o Everton não jogar, começa o Pepe. Não, não, não. É que no teu time não tem o André. Eu acredito que vai ter o André. Os dois atacantes do Grêmio... O Renato gostou demais da dinâmica com o Pepe de um lado e Everton do outro. Que na verdade salvaram o Grêmio em sábado. Não esquece que ele jogou considerando um time reserva. Se fosse o time titular, ele teria colocado o André. O André é titular do Grêmio. Mas eu jogaria como o César falou. Eu também. Eu jogaria com dois atacantes e os meias entrando dentro da área. Fiquei feliz. Não, incrivelmente é interessante a colocação do César. Nós trabalhamos juntos há quatro anos. Concordaram pela primeira vez? Mas eu não acredito que o Renato vá... Eu estou com o Serginho. Eu penso que ele vai começar com o André. Não é por vontade minha, mas por vontade do André. Eu estou me valendo até do que ele mesmo disse. Depois do jogo contra o Bahia. Aqui na Arena. O time do Grêmio sempre terá um centroavante. É, ele gosta de jogar com nove. Aí ele começou o jogo. Ele tinha um centroavante, dois no banco, porque o André estava no banco. Mas ele preservou. É por isso que eu estou te falando. A minha tese é justamente essa em cima do que está dizendo o Serginho. Na cabeça do Renato, o jogo contra o Vasco, ele tinha que preservar os titulares. Por isso que o André não joga. Ele preservou um titular. Se ele preservou um titular num jogo, no outro ele põe o titular. É essa a tese. Está bem, mas ele... O jogo de amanhã é um jogo de altíssimo risco. O Renato não vai correr esse risco. Ele botando o André, ele só tem que tirar alguém do meio. Ele mantém um time muito ofensivo. Não, mas ele tira o Pepe. Ele encorre e deixa Everton e André. Aí eu acho que seria um erro dele. Ele vai com os dois meias e os dois extremos amanhã. Vai jogar com o Pepe de um lado e Everton do outro. Vai jogar em cima dos laterais do Bahia. E acredito que o Grêmio possa ter êxito por isso. Ele vai botar nove justamente para segurar o Juninho, principalmente. Ele vai tentar segurar a zaga do Bahia. As teses do Renato ficaram muito claras. E ele agora, no final de semana, me lembra bem o Serginho Boas. Ele destaca ainda. O time do Grêmio sempre terá um centroavante. Ele joga dessa maneira. Ele gosta de segurar o sistema de zaga, mesmo que seja com o André. Eu concordo com vocês que não teria que jogar. Mas na cabeça do Renato, eu aposto que vai jogar. Se falta, faz o Jael para o Grêmio. O Jael está se oferecendo, né? Fala isso. O Jael está se oferecendo. Ah, é? Sim, publicamente. Ele põe todos os jogos do Grêmio. E ele andou criando um problema. Ele teve um problema, não sei se ele criou, mas ele teve um problema com um dirigente alto lá do clube japonês. Ele já está se oferecendo para votar. O Jael discutindo com um dirigente em japonês. Posso botar fogo no parquinho? Por favor. Apaga a fogueira com gasolina. Pauletti. O Maurício Benítez. Sobre o Kahneman, tá? O VAR vai terminar com ele. Eu acho que ele é um jogador inteligente. Em tese, ele tem razão, viu? Porque o Kahneman é um cara que faz um pênalti para o jogo e os juízes não dão. Mas fazia, pelo menos. Mas ele é um cara inteligente, eu acho que ele já entendeu. Ele não vai fazer o que o David Braz fez, por exemplo, no jogo agora. Ele vai parar, vai mudar o estilo de jogo um pouco dele. Porque realmente, o nosso telespectador e ouvintes têm razão. Ele fazia um pênalti para o jogo e não dava. Eu acho que quem vai acabar com o VAR... Qual é o nome do nosso querido telespectador? Maurício. Maurício, a arbitragem acaba com o VAR antes no Brasil. O VAR vai acabar no Brasil porque os erros têm sido grotescos. E para definir um lance na Europa, em um minuto. Aqui é o papo, estamos nos adequando. Mas nos adequando a quê? Vai lá e tem que definir isso aí em um minuto. Perfeito. Não, tu não está entendendo que é ironia. Perfeito. O VAR é um caminho sem volta. Mas vem cá, o... Calma, Boaz. Calma, porque olha só. Na volta do intervalo, tu vai estar na marca do pênalti. Guarda a tua energia para daqui a pouco. A gente volta já, não saia daí. De volta com os donos da bola e toque de bola na rádio e na TV Bandeirantes. E agora, Sérgio Boaz, você está na marca do pênalti. Boaz, a pergunta é do Luiz Garcia de Nova Petrópolis. Qual o principal motivo do Inter não ganhar fora de casa nesse Campeonato Brasileiro? Técnico ou jogadores, hein? Posso responder primeiro? Deve. Luiz Garcia, obrigado pela pergunta. Nova Petrópolis é uma cidade maravilhosa. Quem não conhece, é um passeio imperdível. Técnico, técnico. Tá aí, ó. Falou, Boaz. Eu fiquei pensando em Nova Petrópolis. Não, pra mim é um técnico, porque o técnico fora de casa... Até pela importância... Ele não demonstra a capacidade que ele tem quando joga dentro de casa. Não sei qual é a diferença. Nós temos discutido muito isso. O Odaíra é um treinador que está num momento crítico da carreira dele. Ele pode dar o salto de qualidade, se ele vencer, mas ele vai ter um downgrade na carreira se ele perder de novo. E eu creio que esse é o momento da diretoria do Internacional ajudá-lo. Porque está faltando, pelo menos pelo que a gente ouve nas entrevistas e acompanha, está faltando alguém do lado dele para empurrá-lo. Porque ele está muito medroso quando joga fora e o Internacional não pode ficar dentro. Mas e por que existe esse medo? Porque isso aí é uma coisa que vem da pessoa. Ele é um cara resguardado. Mas ele está resguardado. Aí que está, eu dou um passo à frente. Aí a culpa não é só dele. Porque o discurso do Internacional é o mesmo discurso. Eu e o Serginho, que a gente está há tanto tempo acostumado em entrevista coletiva, às vezes a gente sabe que o cara está dizendo uma coisa, mas que ele não quer dizer aquilo. A direção do Internacional está dizendo exatamente o que o Odaíra diz e a gente sabe que é o que eles querem dizer. Mas é isso que eu estou dizendo, está faltando a diretoria ajudá-lo. Então, o vestiário do Internacional é depressivo quando sai, quando chega ali para fazer o check-in no aeroporto de Salgado Filho, começa a bater depressão. O Internacional parece que se nega a ganhar fora de casa. Por isso que essa chave de postura vai ser importante para o jogo de amanhã. Porque o jogo de amanhã é um grande adversário. É como se o Palmeiras vai jogar em Porto Alegre, como se jogasse em casa. O Palmeiras não vai se assustar com 50 mil torcedores, porque ele está acostumado a jogar assim. A postura do Internacional, para mim, é muito maior o que precisa mexer do que a própria parte técnica para o jogo de amanhã. Essa é a minha questão. A questão é anímica. A diretoria do Internacional, então, está na mesma batida do Odaíra. A vitória é algo que... É difícil. Não, é difícil nada. Tem que enfrentar. É do jogo. Sabe o que é o desequilíbrio disso? É o D'Alessandro. Quando o D'Alessandro joga, o time joga com mais vontade, com mais carga. Mas o D'Alessandro não viaja? Não, em Porto Alegre. Não, eu sei, mas aí o D'Alessandro, quando tem jogo, ele não viaja. O problema não é o jogo contra o Palmeiras, queridos. Esse jogo aí, o Inter vai se classificar. O problema é enfrentar o Ceará fora. Aí é um drama. Ceará, o Goiás. Aí é dramático. Não, porque quando tu troca a figurinha... Vamos pegar um exemplo do... Teve um jogo do Inter fora, que foi contra o Santos. O Ceará é aqui no primeiro turno. Que o Inter jogou em determinada parte de tempo melhor que o Santos, lembra? Agora, recentemente, esse bom Santos do São Paulo. Então, é mais ou menos um perfil... Opa, peraí, não ganhou. Mas é por aí o caminho. Teve o pênalti que o VAR... É, mas é por aí o caminho. O segundo tempo contra o Palmeiras, no primeiro... No jogo do Brasileirão, o Internacional merecia ter empatado também. Vamos lá, vamos lá. Quando que o Inter jogou com o time titular fora de casa? Jogou contra o Palmeiras pelo Brasileiro... O cara da estatística é tua. O Palmeiras pelo Brasileiro, o Santos pelo Brasileiro, o Grêmio nas Grenais do Galchão, não é isso? E na Libertadores. Sim, mas é isso que a gente está falando da postura. Não, mas eu quero dizer... Mas vamos pegar esses dados. O Inter perdeu para o Vasco. O Inter perdeu para o Vasco porque descaracterizou o time. Perdeu para a Chape porque descaracterizou o time. Por isso é que eu acho que essa... Desculpa me meter na pergunta da nossa audiência. Já se meteu, a pergunta era para mim, mas tudo bem. O Inter não tem grupo de jogadores quando perde as suas... Esses jogos aí, o Inter ganhou duas. Das três que jogou da Libertadores, empatou uma, ganhou duas. O Grenal não perdeu para o Grêmio na Arena. O Santos não perdeu na Vila. Perdeu para o Palmeiras. O nosso ponto de discussão é outro. Nós estamos cobrando do Internacional desse Inter atual. A gente não está entrando nesse merda, falta um, falta outro. Espera aí, o Guerreiro, Cidade, talvez seja a melhor contratação do futebol brasileiro desse ano. Espera aí, entregaram o Guerreiro para o Odair. Não entregaram o Trelles. O Trelles ele põe porque ele quer, porque ele tem o Guerreiro para colocar. É isso que nós estamos questionando. Beleza? Se nós chegarmos nesse negócio do grupo, nós só vamos chegar à conclusão que tem dois grupos, que tem o Palmeiras e o Flamengo. Aí não tem mais futebol brasileiro, nem o Corinthians tem grupo hoje em dia. O que a gente está questionando é a atitude do Inter com os jogadores que tem. É a postura do Odair com os jogadores que tem. É isso que a gente está questionando. E aí o que o Sérgio falou que eu concordo? O diferencial do Alessandro. Opa, se o diferencial é o do Alessandro, cadê a importância do Odair? O jogo de amanhã, o que a gente está dizendo? Que o Inter vai ser diferente porque vai ter o do Alessandro. A gente não está dizendo que o Inter vai ser diferente porque dentro de casa o Odair vai comandar o time diferente. Talvez o ponto seja maior. Eu já acho que vai ser diferente porque em casa vão jogar todos. E aí, essa é a questão. Quando não jogam todos, o Inter diminui e diminui porque diminui mesmo. Então, nós vamos chegar a uma conclusão que o Odair é que está em xeque. Se o time joga bem dentro de casa e fora joga mal... E eu não concordo com o tipo. Se a gente quiser simplificar, está em xeque. Na minha opinião, os dois treinadores da dupla bateram no teto. Cada um na sua proporção. Mas, na minha opinião, bateram no teto. Tanto o Renato quanto o Odair. Cada um na sua proporção. Ah, porque um joga diferente, porque o outro precisa mais. Um ganhou, outro não ganhou. Um é ídolo, outro não é. Mas, na minha opinião, os dois bateram no forro. O Inter tem um bom time, muito bem treinado. E não tem grupo. O Grêmio tem um mau time e um ótimo grupo. O grupo do Grêmio é muito melhor. Quando o Grêmio acertar, o Grêmio vai longe. O Grêmio é mal treinado, então. O Grêmio hoje está mal treinado. E o Renato não é mal treinador. Mas o Grêmio hoje está mal treinado. Pois eu acho que o Inter tem grupo para estar em uma situação melhor do que ele está. Dá o Inter para o Sampaoli. O Sampaoli está fazendo o Soteudo e o Sacha jogarem. Agora a gente não vai dar o Inter para ninguém, porque a gente precisa ir embora. Tá bom, então. Aqui na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauhar com o Rádio Livre. E a partir das seis da tarde, Sérgio Boas no comando do Bande Esporte Show. Com o Paulete. Com o Roberto Paulete. E aqui na TV você fica com eles. Gabriela Lerina, André Machado.